E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente viu no último vídeo, circuito de tráfego. A gente já conheceu as pernas, né? Perna contra o vento, perna de través, perna do vento, perna base e reta final. Hoje nós vamos falar sobre como controlar as aeronaves no circuito de tráfego até o momento do pouso. O vídeo está muito interessante, então dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar sabendo quando vídeos novos forem lançados. Então vamos deixar de conversa e vamos nessa! Então vamos começar o assunto, pessoal. Vamos falar sobre autorizações no circuito de tráfego, tá? Desde o momento que a aeronave ainda afastada do aeródromo chama a torre e solicita instruções para o pouso. Você como torre vai passar a instrução, né? Com a informação de em qual perna ela deve ingressar no circuito. Então estamos aqui em Palmas, tá? Vamos começar simulando uma situação em que a aeronave vai ingressar pela perna do vento, tá? No vídeo anterior desta série a gente falou sobre as pernas do circuito, então isso tem que estar muito claro, ok? Aqui nós temos o metade de Palmas, olha, metade do dia 19, uma Zulu, tá? Esse um Zulu a gente também já viu o que é lá na primeira aula, se você não viu, reveja. E aqui tá o vento, 1,4,0 graus com 7 nós. Por enquanto vamos usar apenas essa informação, o restante vamos deixar para depois. Então a aeronave vai me chamar vindo de algum setor, agora veio por esse. E aí eu vou esperar reativamente, ela vai chamar... Vou dar uma pausadinha aqui, é o seguinte... Você tá vendo, primeiro ele falou isso, torre Palmas, instruções para o pouso. E aí a torre vai responder. Papatangosca, Mike X-Ray, autorizado para o circuito de tráfego, pista 1,4, vento 1,4, 0 graus, 7 nós. O ajuste de altímetro no 0,1,3, acusa e perna do vento. O que é esse ajuste de altímetro aqui, galera? É isso aqui do metade, ó. Esse Q1,0,1,3 é o ajuste de altímetro, tá? Então acabamos de aprender outra coisa do metade. O ajuste de altímetro, ou também QNH, tá? Alguns vão falar QNH, outros vão falar ajuste de altímetro. Falar só ajuste está errado, tá? Ou é QNH, ou ajuste de altímetro. Então, no primeiro contato, o da torre, né? A torre, quando ela estiver respondendo o primeiro contato, ela vai falar isso, ó. Que está autorizado o circuito de tráfego da pista tal, né? No nosso caso aqui de Palmas, olha o vento, 140 graus com 7 nós, é a pista 14 em uso. Então, é autorizar o circuito de tráfego da pista em uso, né? Que no caso é 1,4. Aí você vai falar o vento, vai falar o ajuste de altímetro e pedir pra ele acusar em algum lugar do circuito de tráfego, entendeu? No nosso caso aqui, como a gente viu na aula passada, a aeronave vai... Cadê? A aeronave, vindo por esse setor, ela vai ingressar por aqui, ó. Ela vai fazer esse trajeto aqui, ó. Vai fazer esse trajeto aqui, ó. Então, essa perna aqui, essa perna, né? Que é contrária ao sentido de pouso e paralelo à pista, se chama perna do vento, tá? Isso é a última aula, é o último vídeo aí. Então, tem que estar muito claro. Então, olha, acuse perna do vento. Aí o piloto vai cotejar. Beleza, né? Então, ele cotejou a pista em uso, a 1,4. Cotejou o QNH, que são informações obrigatórias de cotejamento. Se você tem dúvida quanto a isso, no nosso Instagram tem um post falando sobre cotejamento. E aí ele reporta na perna do vento. Pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui de avistado, na vida real é assim, tá? Na Ival, como você controla usando um radar, a gente não utiliza essa fraseologia aqui de avistado, beleza? Então, nos exemplos a seguir, você vai ver esse avistado aqui, mas se você estiver querendo controlar na Ival, não utiliza esse avistado, beleza? Então, eu trouxe aqui, que é só para vocês saberem como é a forma certa. Mas na Ival, a gente não usa isso porque a gente controla usando o radar, beleza? Beleza? Então, aí ó, ele cotejou, vai reportar na perna base. Então, é sempre assim. O cara te chama lá longe, você é autorizado no circuito de tráfego, pista tal, vento, QNH e acuse em algum lugar que você queira que ele acuse. No caso nosso aqui, foi a perna do vento. Aí ele vai reportar a perna do vento, aí você vai falar reposte perna base, ele vai reportar a perna base, aí você vai falar reposte final, na final você autoriza o posto. Você vai ver que a frasologia é isso, entendeu? É sempre ele, você pede para ele reportar na perna, aí ele reporta, você pede para ele reportar na próxima, ele reporta, você pede para ele reportar na próxima, ele reporta e você autoriza o posto. Ó, perna base. Torre palmas, papatangosca, Mike X-Ray, perna base, pista 1 no quadro. Papatangosca, Mike X-Ray, acuse na final. Papatangosca, Mike X-Ray, acusará na final. Chegou na final, Torre palmas, papatangosca, Mike X-Ray, na final. Papatangosca, Mike X-Ray, autorizado o pouso, vento 1 no a 4, 0 graus, 7 nós. Oscar Mike X-Ray, autorizado o pouso, pista no quadro. Me perguntaram, no vídeo que a gente falou sobre a autorização de pouso, se não pagaria o QNH para as aeronaves na hora da autorização. Agora que você já tem uma visão ampla da coisa, você está vendo que o QNH já foi informado para ele lá atrás, quando ele ingressou no circuito, então não teria para quem informar aqui de novo, se não tiver mudado o QNH, entendeu? Por isso que aqui na hora do pouso, não se fala o QNH. Agora, se durante o circuito, esse QNH mudar, aí você tem que falar para ele a mudança, entendeu? Agora o próximo exemplo, pratique para você praticar. Então é daquela forma, tá? A pista em uso aqui é a 1 no 4 de novo, né? O vento 140 com 7 nós, está a pista 14 e aqui está o QNH. Mais uma vez, o avião vai te chamar, você pausa o vídeo, responde, dá o play e vê se o que vai aparecer aqui é o que você falou, tá? Não cansem de treinar, galera. Retorna essa aula, dá o play, pratica, despratica, pratica de novo, despratica e pratica mais uma vez. Assim, ó. É desse jeito que você decora essas coisas, entendeu? Então vamos lá. O avião está vindo, você está lá na torre e você vai esperar o avião te chamar, entendeu? Não é você que dá o primeiro contato. E ele te chamou. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, instruções para o pouso. A Oscar Mike X-ray é autorizado para o circuito de tráfego, pistão no 4, vento 140 graus, 7 nós. Ajuste o altímetro no 0, no 3, acuse perna do vento. O paciente, Oscar ou Papatão e Goste com a Mike X-ray, pistão no 4, QNH no 0, no 3, acusará na perna do vento. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, perna do vento, pistão no 4. Pause o vídeo, responda. Quando você responder, você dá o play e vê se é mais ou menos isso que apareceu. Oscar Mike X-ray avistado, reporte perna base. Papatão e Goste com a Mike X-ray reportará perna base. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, perna base, pistão no 4. Papatão e Goste com a Mike X-ray, acuse na final. Papatão e Goste com a Mike X-ray, acusará na final. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, na final. Papatão e Goste com a Mike X-ray, autorizado o pouso, vento 1, no 4, 0 graus, 7 nós. Papatão e Goste com a Mike X-ray, autorizado o pouso, pistão no 4. Finalizado, galera. Entenderam? A gente treinou agora o circuito ingressando pela perna do vento. Agora a gente vai treinar ele ingressando pela perna contra o vento, tá ok? Então, se você assistir a última aula, você vai lembrar disso. Perna contra o vento, perna de través, perna do vento, perna base e reta final para o pouso, beleza? Então, isso aqui é o circuito de tráfego completo, tá? Então, vamos lá treinar isso aqui para ver como é que é. O avião está vindo e ele vai te chamar. Então, você espera que ele vai fazer a chamada inicial. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, instruções para o pouso. Papatão e Goste com a Mike X-ray, autorizado para o circuito de tráfego, pistão no 4, vento 1, no 4, 0 graus, 7 nós. Papatão e Goste com a Mike X-ray, pistão no 4, QNH, 1, no 0, no 3, acusará na perna contra o vento. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, perna contra o vento, pistão no 4. Papatão e Goste com a Mike X-ray, avistado, reposte perna de través. Papatão e Goste com a Mike X-ray, repostará perna de través. Papatão e Goste com a Mike X-ray, acusará na perna do vento. Papatão e Goste com a Mike X-ray, acusará na perna do vento. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, perna do vento, pistão no 4. Papatão e Goste com a Mike X-ray, avistado, reposte perna base. Papatão e Goste com a Mike X-ray, repostará perna base. Torre Palmas, Papatão e Goste com a Mike X-ray, perna base, pistão no 4. Papatão e Goste com a Mike X-ray, acusará na final. Papatão e Goste com a Mike X-ray, acusará na final. Repalmas, Papatangosca, Mike X-Ray na final Papatangosca, Mike X-Ray autorizado o pouso, vento 1,4, 0 graus, 7 nós Papatangosca, Mike X-Ray autorizado o pouso, pisto 1,4 Galera, vocês perceberam que até o momento, até o início da perna do vento Teve essa mudança porque você adicionou mais duas pernas, mas depois é a mesma coisa? Pois é galera, é isso, é a mesma coisa Então, vocês vão ver aqui ainda nessa aula, que independe de onde você esteja controlando A frasologia é a mesma, o que vai mudar obviamente é a pista Mas a frasologia é a mesma para todos os lugares Agora é a sua vez de praticar, tá? Estamos aqui em Curitiba E a pista em uso é a 1,5 Pista 1,5 O mapa ficou pequeno aqui, mas é a pista 1,5 Então esse aqui é o circuito completo Perna contra o vento, perna de través Perna do vento, perna base e reta final Vamos ver por onde a aeronave vai ingressar Ela vai te chamar, você pausa o vídeo Responde e dá o play para ver se é o que você está falando Tá, o aviãozinho está aparecendo ali, pelo setor sudoeste Torre Curitiba Papá Romeu Eco Mike Whisk Instruções para o pouso Papá Romeu Eco Mike Whisk Autorizado para o circuito de tráfego Pista 1,5 O vento 1,4,0 graus 7 nós Ajuste de altímetro 1,0,0,9 Acusa e perna contra o vento Sente Papá Tangosca Mike X-Ray Pista 1,5 TNH 1,0,0,9 Acusará na perna contra o vento Torre Curitiba Papá Romeu Eco Mike Whisk Perna contra o vento Papá Romeu Eco Mike Whisk Avistado Reporte perna de través Reportará perna de través Lembrando, tá galera Esse avistado aqui Não é usado na Ival Não é usado Se você está olhando para controlar na Ival Esqueça disso aqui Não falha avistado Beleza? Torre Curitiba Papá Romeu Eco Mike Whisk Perna de través Papá Romeu Eco Mike Whisk Acusa na perna do vento Acusará na perna do vento Torre Curitiba Papá Romeu Eco Mike Whisk Perna do vento Pista 1,5 Papá Romeu Mike Papá Romeu Mike Eco Whisk Avistado Reporte perna base Papá Romeu Eco Mike Whisk Reporte perna base Esse avistado aqui Galera Acabou tendo um erro Na perna contra o vento A torre já falou avistado Então aqui na perna do vento Não precisaria falar de novo Tá? E lembrando Na Ival Não se usa o avistado Não esqueçam disso Torre Curitiba Papá Romeu Eco Mike Whisk Perna base Pista 1,5 Papá Romeu Eco Mike Whisk Acusa na final Papá Romeu Mike Eco Whisk Eita Eu troquei, né? Papá Romeu Eco Mike Whisk Acusará na final E aí na final Torre Curitiba Papá Romeu Eco Mike Whisk Na final Eco Mike Whisk Autorizado o pouso Ventuno 4,0 graus 7,2 Papá Romeu Eco Mike Whisk Autorizado o pouso Pistão no 5 Troquei de novo Olha que coisa feia Beleza? Agora Terceira vez Pra você praticar Tá, galera? Estamos aqui Em Recife Agora Recife Pista em uso 3,6 Tá vendo? Pista em uso 3,6 E aqui Tá o QNH Então o circuito É esse Pista 3,6 É essa Esse aqui É o sentido De pouso A aeronave Vai te chamar Tá vindo lá Setor Nordeste Torre Recife Papá Romeu Mike Zulu Hotel Instruções para pouso Papá Romeu Mike Zulu Hotel Autorizado Para o circuito Pista de tráfego Pista 3,6 Vento 3,4 0,0 graus 7 nós Ajuste altímetro No 0,2,0 Acuse Perna contra o vento Sente Papá Romeu Mike Zulu Hotel Pista 3,6 Pista 3,6 O que é o QNH No 0,2,0 Acusará na perna contra o vento Torre Recife Papá Romeu Mike Zulu Hotel Perna contra o vento Pista 3,6 Mike Zulu Hotel Avistado Aposto Reposte perna de través Repostará na perna de través Repostará na perna de través Papá Romeu Mike Zulu Hotel Perna de través Papá Romeu Mike Zulu Hotel Acuse na perna do vento Papá Romeu Mike Zulu Hotel Acusará na perna do vento Torre Recife, Papá Romeu Mike Zulotel, perna do vento, pista 3 meios Papá Romeu Mike Zulotel, avistado, reposte perna base Papá Romeu Mike Zulotel, reposte perna base Torre Recife, Papá Romeu Mike Zulotel, perna base, pista 3 meios Papá Romeu Mike Zulotel, acuse na final Papá Romeu Mike Zulotel, acusará na final Torre Recife, Papá Romeu Mike Zulotel, na final Papá Romeu Mike Zulotel, autorizado, pouso, vento, 3, 4, 0 graus, 7 nós Papá Romeu Mike Zulotel, autorizado, pouso, pista 3 meios Galera, o trem fica até repetitivo, mas vocês estão vendo, a frasologia é a mesma A dificuldade que vocês vão ter é só em localizar o circuito de tráfego, tá? Porque às vezes a rotação do aeroporto, porque por exemplo, eu estou aqui agora em Recife Mas, Paulo, vocês viram que ele estava assim, na horizontal Se eu for para Curitiba, é de outro jeito Então, assim, você situar o circuito de tráfego é o maior problema que você vai ter Porque depois disso, é só essa frasologia aqui padrão para todos os lugares E você decora isso facilmente Então, o que eu sugiro? Pegue a ADC do seu aeródromo e desenhe o circuito de tráfego completo nela Entendeu? E aí, quando você desenhar, você vai começar a gravar com mais facilidade isso Vamos agora para a prática 4 Estamos em Belém Belém, aeroporto Júlio César Pista em uso é a 06 Aqui está o vento E aqui o QNH A aeródromo vai te chamar em algum lugar Vindo de algum setor E você vai ter que ver de qual setor ela está e onde ela vai ingressar E aí você fala para ela como é que ela tem que fazer, beleza? Então, vamos lá, hein? De onde que essa nave está vindo? Ó, veio dali, ó É noroeste Ela vai te chamar e você dê a instrução para ela, tá? Torre Belém, Oscar Mike Oscar Instruções para o posto Não esqueça Pause o vídeo, galera Pause o vídeo e responda E depois você dá o play e vê se está igual Papá, papá, Oscar Mike Oscar Autorizado para o circuito de tráfego Pista 06 O vento 06 a 0 graus 1 no 2 nós Ajuste o altímetro no 005 Acusa e perna do vento Ciente, papá, papá, Oscar Mike Oscar Pista 06 QNH no 005 Acusa lá na perna do vento Galera, tá vendo que aqui está a perna contra o vento? Nesse setor aqui Se o cara está vindo daqui Em via de regra Não é para ele ingressar aqui na perna contra o vento Em via de regra, tá? Então daqui Ele já pode ingressar aqui na perna do vento Tá? Não tem como ele Passar a pessoa Assim, tem, tem, tá? Só que assim São casos excepcionais Que você O cara vindo daqui Você falaria para ele ingressar aqui, tá? São casos excepcionais Mas em via de regra Quem vem desse setor Ingressa direto na perna do vento E aí, galera Mais da mesma coisa Corre Belém Papá, papá, Oscar Mike Oscar Perna do vento Pista 06 Oscar Mike Oscar Avistado Reposte perna base Reposte a perna base Mais uma vez Esse avistado Naival Não é utilizado, tá? Corre Belém Papá, papá, Oscar Mike Oscar Perna base Pista 06 Oscar Mike Oscar Acuse na final Acusará na final Corre Belém Oscar Mike Oscar Na final Papá, papá, Oscar Mike Oscar Autorizado Pouso Vento 06 0 graus 1 no 2 nós Oscar Mike Oscar Autorizado Pouso Pista 06 Tranquilo, pessoal? Lembre-se Qualquer dúvida Deixe nos comentários, tá? Então vamos lá, galera Aqui nós temos Macapá Com as pistas 08 E a pista 2 meia Olha o vento 2, 5, 0 graus 9 nós Qual seria a pista em uso? Se você falou a 2 meia Parabéns É a pista 2 meia, tá? E aí, esse aqui é o circuito de tráfego Olha só Esse aqui é o circuito de tráfego da 06 Perna contra o vento Perna de través Perna do vento Perna base Reta final Beleza? Então mais uma vez A aeronave vai te chamar de algum setor Você pausa o vídeo Responde Depois dá o play Ó, vindo do mesmo setor ali, ó Noroeste Opa, peraí Peraí Gol? Sim, pessoal Aeronaves comerciais de grande porte Também podem fazer o circuito de tráfego Não é proibido, tá? É algo meio incomum Mas é permitido sim E algumas vezes eles fazem isso Então não estranhe Gol no 954 Instruções para o pouso Gol no 954 Autorizado para o circuito de tráfego Pista 26 Vento 250 graus 9 nós Ajuste o altímetro No 0 no 2 Acuse perna contra o vento Gente, Gol no 954 Pista 26 Pinhagal no 020 Acusará na perna do vento Na verdade é É perna contra o vento, tá galera? Perna contra o vento Acabei errando aqui, tá? Perna contra o vento Torre Macapá Gol no 954 Perna contra o vento Gol no 954 Acuse na perna de través Acusará na perna de través Gol no 954 Torre Macapá Gol no 954 Perna de través Gol no 954 Acuse na perna do vento Gol no 954 Acusará na perna do vento Torre Macapá Gol no 954 Perna do vento Pista 26 Gol no 954 Avistado Reporte perna base Gol no 954 Reportará perna base Lembrando que não aplique isso na rival, tá? Torre Macapá Torre Macapá Gol no 954 Perna base Pista 26 Gol no 954 Acuse na final Gol no 954 Acusará na final Torre Macapá Gol no 954 Na final Gol no 954 Autorizado pouso Vento 250 Graus 9 nós Torre Macapá Gol no 954 Autorizado pouso Pista 26 Pessoal, por hoje é só Ainda tem muito assunto Para ser dito Sobre circuitos de tráfego Mas que vai ficar para depois Para não complicar demais, tá? Pessoal, então hoje a gente viu Como controlar as aeronaves No circuito de tráfego Desde a hora Que elas te chamam Lá longe Pedindo autorização Para ingressar no circuito Até o momento do pouso Na próxima semana Vamos falar sobre O restante Das informações Presentes no Meta E sobre Ajuste de altímetro Que a gente viu hoje Mas de forma bem superficial Então não perca A próxima semana Segunda e sexta Um abraço Tchau